E aí galera, beleza? Fivots tá aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo de duelo E estamos aqui jogando Bow Masters E não, não é só arco e flecha aqui não galera, a gente tem diferentes tipos de personagem Diferentes tipos de especiais E bom, vamos jogar aqui, eu tenho o nosso querido principal Robin Wood Que ele é o principal, ele é o mais fácil, é o cara do arco e flecha A gente também tem outros personagens, tem personagens grátis, tem que nem esse outro personagem Tem o Steve, meu Deus o Steve é 18 reais, caraca caro viu? Mas olha galera, eu ganhei esse daqui, que é o campeão de poker, o Ron também Mas bom, vamos jogar com o principal, o Robin Wood, a gente pode fazer o upgrade nele? Olha, com 90 gemas ele se transforma, não é aquele super herói do Arrow? Ou é de algum, é algum outro super herói, mas parece Então vamos jogar com ele galera, até pra mostrar pra vocês como é que funciona Esse daqui é um jogo incrível, muito massa Por enquanto a gente só pode jogar contra o computador Mas em breve a gente pode jogar contra players E vamos lá galera, a gente tem poder e ângulo Se eu puxar mais pra esquerda, a gente puxa o poder Se a gente puxar mais pra baixo ou pra cima, a gente muda o ângulo Então a gente puxa pra cá, bom ele tá 34 metros, eu vou tacar 18 Beleza, passou bastante pra cima, então talvez se eu tacar um 15, 16 Olha o arco dele e pega fogo Ok, pelo menos ele errou também, vamos lá, vamos lá Então 100% e 15, vai 15, vai Uh, mais um pouquinho galera, então 14 ou 13 E outra, se pegar na cabeça, é mais ponto ainda Ele quase acertou na gente, então vamos lá 100 e 13 Nossa, foi na cabeça e foi só uma Ah tá, ele ainda tem vira, mas caraca galera, foi uma, foi perfeita Ah, e essa também foi perfeita galera Hum, mas vamos lá, ele foi um pouquinho mais pra trás Mas beleza, se eu tacar 13, vai acertar ele Beleza, não acertou na cabeça, acertou na barriguinha Mas foi bom, vamos lá galera, agora é hora do fatality Bom, vamos ver galera, vai 100 e 14 Vai na cabeça, cabeça Boa, nossa, a gente explodiu a cabeça dele galera Que massa E demos um ótimo fatality O nosso personagem ó, comemorando Sem metade da cara, mas comemorando E ó, eu ganhei um baú galera, vamos abrir esse baú Pode vir alguma skin, 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 skin Dinheiro, ok, 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 é Valeu, valeu, mas bom, vamos mais uma galera Pra gente liberar o multiplayer, se não me engano é 10 vitórias A gente consegue galera Ah, a gente pode comprar ele Caraca, compramos Ele atira uma bandeira galera Não, esse eu quero ver Ok, é o astronauta contra Julius Vamos ver Ok, o Julius Ele é um corredor Ok, o nosso astronauta Tá, ele tá 37 metros Não Caraca, eu vou tacar 15 Vai, 15 Vai Uuuuh Nossa, foi no quadril dele Beleza, beleza Agora um pouquinho mais pra cima Ah, ele ataca uma lança Beleza Passou por perto Passou por perto Mas meu, eu achei muito massa Como cada um tem uma arinha diferente Eu vou tacar 17 Vai Uuuuh Na barriga de novo Tá, tem que tacar mais Tem que tacar mais pra cima galera Que eu quero acertar na cabeça Eu quero dar headshot Pode levantar viu meu querido Vai levantar não? Levantou, levantou Pode errar viu Pode errar, pode errar Não me acerta não Tranquilo galera Tranquilo no mamilo E vai, 19 Quero acertar um HS Nossa Esse foi perfeito Galera Foi direto na cabeça Agora eu vou tacar 20 Vai 100 E 20 Soltou Boa Vai, 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 vai Nossa Na cabeça de novo Opa Caraca Galera Esse é o nosso Fatality A gente soltou Um satélite Nele Não Que massa Se a gente ganhou outro baú Ai Ah, pra gente ganhar o baú Tem que ver uma propaganda Galera Tudo por uma skin Eu já volto Olha lá, olha lá, olha lá E Uma skin Caraca Galera É uma skin de Halloween ainda Tudo bem que a gente já passou do Halloween Mas ele é bonitão Mas ele é bonitão, galera Ele aparenta ser raro, viu A gente ataca a pá demoníaca Gostei, gostei, gostei Vamos lá Ok, a gente contra o Mímico Beleza O que o Mímico vai atacar? Nada, né? Ele vai atacar um negócio invisível Ah, nossa A pá Ela rebimba Perfeito, galera Vamos lá 100% e 15 Beleza Rebimba Nossa Eu fiz bem na hora Pra rebimbar a cabeça dele, galera Ele ataca uma baguete? Ele tá atacando pão em mim, galera Vai 100% E 16 Vamos Rebimba Boa A rebimbada deveria ter sido um pouquinho Antes Mas deu certo O importante é que acertou Ai Acertou no meu peito, galera E o ruim é que agora a gente tá mais longe ele também, viu Então vai 100 E 18 Beleza Rebimba Boa Ok Acertamos Acertamos Ele ainda tem vida? Ah, tá É o Fatality Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza 100 E 20 Vamos tacar 20, galera Eu acho que agora vai E Rebimba Nem 20 ia Caraca Mas pelo menos a gente já acertou, galera Vai ter Fatality? Não, né? Se talvez a gente tivesse acertado na cabeça Talvez teria dado um Fatality massa Beleza É Não Não quero pagar não, viu Jogo Muito obrigado Ó Não vou ver propaganda dessa vez Quero jogar mais um pouquinho Vamos lá, galera A gente precisa de 5 vitórias Tem mais algum personagem aí pra gente comprar de grátis? 5 mil 10 mil Opa, esse aqui é de graça Como que é isso? Eu preciso me inscrever e curtir a foto deles? O ruim que vai ter que conectar tudo no Bluestacks Calma Eu quero algum que dê pra eu comprar, galera 5 mil 3 mil 3 mil 3 mil Se a gente juntar 3 mil A gente consegue O Arnold, galera Beleza Vamos com o Robin Que eu quero ir trocando Não quero ir com o meu personagem, não Pera É o cara do Breaking Bad? É o Walter White? Ok, eu vou acabar com o Walter White Beleza 100 E 25 Eu acho que foi um pouquinho longe, galera Foi um pouquinho longe Ah, ele ataca uns químicos Beleza Só não me acerta Só não me acerta Nossa Foi na cabeça E caraca, é um ácido, galera Olha o chão como tá Com ácido Tá 100 20, talvez Beleza Menos do que 20 Tudo bem, tudo bem Ele pelo menos já sabe exatamente aonde acertar a gente Uh Ai, tô no ácido Beleza Impressão Meu, esse ácido não tá funcionando muito bem, não Vai É 17 Uh Na cachola, meu povo Na cabeça Na cabeça Ok Ele errou dessa vez Porque foi um pouquinho longe Mas o ácido pegou em mim Eu tô em cima do ácido Mas eu não tô perdendo vida, não Então tá tudo certo Tá 18 Vai E Boa Nossa A gente acabou com a cabeça dele, galera E agora é Fatality Vamos lá Preparou Segurou 100% 18 E soltou Vai, Fatality Nossa A gente explodiu a cabeça dele, galera Muito bom Muito bom Muito bom Não A gente tá profissional aqui, galera Tamo profissional Olha só, galera E a roleta Dinheiro Tudo bem Tudo bem Pelo menos a gente vai ter, galera Vamos ter 3 mil pra liberar o Arnold Certo? Então fecha aqui Beleza Eu quero jogar agora com o Arnold Arnold Você é meu, meu querido Vamos jogar agora com o Arnold, galera Beleza Vai ser Arnold contra a Dark Gordzee Caraca Que skin bonita, viu Ó Caraca, achei bonitona Beleza Vamos lá, Arnold 100% E 17 Vai Um pouquinho menos Um pouquinho menos Talvez 15 Espera É o Homem da... É o Astronauta? Beleza Talvez seja o upgrade dele, né? Ok Aqui E 15 Vai Um pouquinho menos Um pouquinho menos Beleza Rui que tá... Tem esse negócio na minha frente, galera Né? Eu não sei se eu vou errar ele Acertar no negócio, né? Vai 13 Beleza Vai Nossa Foi na cabeça Quebrou o vidro já Quebrou o vidro Ele não pode mais respirar Quebrou, quebrou, quebrou Ok Jogou ele pra cima Tá errando, meu filho Tá errando Vai Vou tacar 16 agora Que ele tá um pouquinho mais longe Deveria ter sido 15 de novo Deveria ter sido 15 Beleza Ele tem que tomar por cima Quase acertou Beleza 100 E 15 Vai Ok Boa, galera Matamos Acabou com ele Não Ele ainda tem vida Caraca Esse cara é imortal, galera E ele ainda tá errando Beleza Agora 100 Talvez agora Um 17 Porque ele tá bem longinho agora Vai Boa Nossa Foi perfeito, galera Agora já vai um 18 Um 18, 20 Não é? Tá Vou tacar 20 Vai 100 E 19 Vai, 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 vai Caraca A gente cortou todos os membros dele Caraca Galera Que massa E a gente venceu mais um Muito bom, muito bom, muito bom E vamos ver mais uma propaganda, galera Já volto Vamos lá, hein, galera Sorte, sorte, sorte Ah, não Dinheiro de novo, não Eu quero mais skin, minha gente Eu quero mais skin Beleza, galera Agora é o modo PVP online Então, finalmente Vamos jogar com alguém Ok Ele tá usando o Arnold Beleza 100% E 15 de ângulo Vai Uou Foi na cabeça dele Meu Deus A gente quase matou ele com um só, galera Não Foi muito bom Beleza Ai, meu Deus Tem que tomar cuidado Ok Opa Parece que alguém errou Tá Vou tacar de novo, galera Vai que Não, um pouquinho mais alto 17 Vai Vai, 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 vai Uh Por perto, galera Falta pouco Falta pouco Vai, Arnold Pode errar, meu querido Pode errar Ai, meu Deus Ai, meu Deus Uh Foi na barrigona Foi na barrigona Beleza Puxou 100 E 17 Vai Uh Meu Deus Meu Deus Por pouco não matou, galera Ok Vai, meu querido Você consegue me acertar Vai Só não acerta na cabeça Só não na cabeça Beleza Pode acertar no morrinho também Tá 100 E 18 Vai Uh Boa, galera Matou Acabou Ok, ok, ok Finish him Vamos lá, galera Hora do fatality Ele já desconectou Poxa E pera Cadê meus pontos? Eu não ganhei ponto, não Só porque ele desconectou Que filha da mãe, hein Mas, gente Eu vencendo o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu traga mais Ball Masters Ou algum jogo nesse estilo Não esquece de deixar o like Bote a sua sugestão aí De algum jogo Aqui nos comentários E até o próximo vídeo Falou, galera Bate aqui E tchau Fui Tchau 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 Tchau